E aí foi quando o Richard me mandou uma mensagem, um message, já estava de boa, ah, esse brasileiro foi embora, não quero mais ninguém não, ah, não quero mais ninguém na minha vida enchendo o saco, não, vou viver minha vida aqui mesmo ilegal, não sei, eu vou caçar um jeito de dar entrada nesse visto U, né, que nessa altura eu já sabia que eu tinha direito, era só acionar um advogado e o advogado entrar com recurso para solicitar o visto U para mim. Já tinha todas essas informações, já sabia de tudo, disse, ah, não quero mais não, vou lutar por esse visto mesmo, demora de 7 a 8 anos para a gente se legalizar, com green card e tudo, não quero mais ninguém na minha vida não. Aí foi quando o Richard mandou uma mensagem. Apareceu, do nada ele mandou uma mensagem, falou, oi, tudo bem? Lembrando que eu tinha conhecido ele pelo Facebook, no Brasil. Rio, janeiro de 2018, e ele só me mandou essa mensagem, em setembro de 2019 eu já estava aqui, depois de toda essa confusão. Aí ele mandou a mensagem, oi, hi, 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 tudo bem, ok, aí a gente começou a desenvolver uma conversa, ele falando o nome dele, ele disse que já foi casado por 30 anos com uma alemã, né, porque ele serviu o exército americano na Alemanha. Então ele foi casado com uma alemã, por pressão dos pais, que os pais não aceitavam ele quando era jovem, não aceitavam ele gay, então quase por pressão ele se casou com uma alemã. Com essa alemã, eles retornaram aqui para os Estados Unidos, ele serviu uns 20 anos de exército, retornaram para cá. Nossa, então ele fez carreira no exército mesmo. Fez carreira. Ele, aí viveu 30 anos com essa alemã, tiveram seis filhos, todos os filhos dele já são independentes, caraca, é, e ele me contou, a gente se comunicando todo dia, desenvolvendo uma conversa. E aí eu comecei a gostar do Richard e ele gostando de mim, a gente começou a mandar vídeo um para o outro, fazer videochamada, aí trocamos o WhatsApp, e aí a gente começou a se gostar. Ó, nós temos, nós vamos ter que terminar em cinco minutos, dá uma resumida aí com o Richard, que quando ele casou, você que casou no papel? Então, a gente começou a se gostar, ele quis, aí ele pediu para mim vir morar com ele, ele disse, ó, vem morar com a gente, eu vou alugar um novo apartamento para a gente e tal, e aí eu não queria vir para o Quetanque, porque eu sabia que aqui no Quetanque não era como o Massachusetts, que é bom para imigrante, assim, em termos de trabalho sem documentos. Pelo menos aqui em Frankfurt não é, tanto que eu estou sem trabalho até hoje. Então, aí eu vim, a gente se acertou nessa conversa de setembro até dezembro, foi tudo se desenvolvendo, tudo se desenvolvendo, a gente se acertou e eu vim para cá. Acabei cedendo, ele comprou minha passagem aérea, também não gastei com nada, comprou minha passagem aérea, dia 31 de dezembro eu vim para cá, mudei para o Quetanque, a gente alugou um apartamento, que é esse apartamento grande que a gente está agora, por 690, a gente paga 690 aqui. Ó, 690, galera, porque em Quetanque praticamente não tem nada, você casa com as primas, não é assim? Aí? Não é roça? Não, a maior cidade tem mais de um milhão de habitantes e faz região metropolitana com outras cidades de Índia. Ah, na verdade, você está na capital, né? Eu estou na capital, Frankfurt, é pequeno aqui, mas tem outras cidades grandes. Então eu vim para cá, a gente alugou apartamento, é 690, é o custo de vida aqui. Não, agora não, você vai voltar aqui, não, não fala mais de custo de vida. A gente vai fazer outro vídeo com você. Pois é, eu aqui... Você casou ou não? Aí tá, eu cheguei dia 31, dia 17, um ano e três meses, na América, a gente casou. Casou quando? Dia 17 de fevereiro. Só que não deu entrada nos papéis que está tudo fechado, que veio o coronavírus. Então, por isso, a gente começou a dar entrada, lá em fevereiro a gente começou a dar entrada, mas veio o coronavírus e atrapalhou tudo. E agora a gente, como a gente não deu antes, dia 24 de fevereiro, entrou as novas regras do Trump. Sabe, né? E aí agora modificou tudo, a gente tem que correr atrás de outras coisas por causa dessas novas regras. E aí, devido ao coronavírus, tudo parou também, por isso. Aí eu tô estancado nessa situação, mas casado legalmente com o Richard, eu sou casado. Legal. Então, para aí agora. Pessoal, mete o Dano no like. Nós vamos trazer... Vamos trazer não, porque eu não trouxe ele no lugar, porque ele tá na minha casa e ele tá na dele. Então, vamos lá.